O vídeo de hoje é falando sobre a osteopenia. Você já ouviu falar na osteopenia? Assiste o vídeo até o final. Se inscreva, deixa o seu like para me dar uma força aí, gente. Deixa bastante like, comente nos vídeos para que esteja bastante comentário e eu possa ler aqui no final dos vídeos o seu comentário. E não se esqueça também aí de seguir as redes sociais do Artrides, vai estar na descrição do vídeo. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, Facebook. Então, fique à vontade para você estar compartilhando aí os vídeos do Artrides, tá bom? E assiste o vídeo até o final, tá bom, gente? Vamos falar então sobre a osteopenia. Ela é uma condição, gente, pré-clínica, ela está relacionada à perda de massa óssea, que acontece aí de uma maneira gradual. Essa condição pode levar à osteoporose, que diferentemente da osteopenia, ela é considerada uma doença que compromete diretamente aí a resistência dos nossos ossos por uma perda maior da massa óssea, tá? Isso deve-se a quê? Ao fato dos ossos estarem aí sempre em um processo permanente de renovação, sendo a osteopenia e a osteoporose um desequilíbrio nesse processo. Então, o que acontece? Acontece um processo contínuo de descomposição e reconstrução, motivado por três tipos de células. São elas a osteoblasto, a osteocitos e a osteoclasto. Os osteoblastos, eles fazem a reprodução da matriz óssea, que se localiza aí na composição do esqueleto. Já os osteocitos, eles são umas células consideradas maduras, que possuem o objetivo de regular essa quantidade de minerais no tecido ósseo. E por fim, o osteoclasto, que são as células gigantes, que fazem essa reabsorção aí da nossa massa óssea envelhecida, para poder fazer o quê? Substituir por martrizes novas. Geralmente, o pico de densidade mineral óssea costuma ocorrer aí durante a terceira década da vida. Esse equilíbrio entre a produção e a reabsorção de células óssea começa aí a ficar comprometida após esse período e nossos ossos se tornam mais fracos e porosos também. Pessoas mais propensas a desenvolver a osteopenia. Tanto os homens quanto as mulheres podem se desenvolver a osteopenia. Porém, as mulheres, a gente com a menopausa precoce, no período pós-menopausa, de baixo peso e com atividades físicas de alta demanda, são as mais propensas também. As causas. Uma das principais causas aí é o envelhecimento, que torna os ossos mais porosos, como eu falei. Outros motivos que contribuem aí com tal quadro, fatores hereditários e também o genético, desnutrição, exposição insuficiência ao sol e o sedentarismo. A osteopenia também pode ser aí, gente, uma consequência de doenças originárias em outros órgãos, como por exemplo, a tireoide, a paritiroide, o fígado e também os rins. O uso prolongado de alguns medicamentos, a quimioterapia, a anorexia nervosa, o alcoolismo, a cafeína e o cigarro também são facilitadores aí do aparecimento desse problema. Em relação ao diagnóstico, um dos métodos de identificação da osteopenia é a desitometria óssea. Trata-se de um exame aí não invasivo que tem uma baixa exposição à radiação, que vai permitir fazer essa medição aí, essa quantidade de cálcio por centímetro quadrado no fêmur e na coluna vertebral. Nem todas as pessoas têm indicação de realizar esse procedimento, devendo aí o médico avaliar essa necessidade e o melhor momento também. Outros métodos para poder obter um diagnóstico efetivo são os exames de laboratório de sangue, que avaliam essas causas secundárias e da degeneração óssea também. Em relação ao tratamento, reverter um quadro de osteopenia é muito difícil, porém existem aí métodos para poder retardar esse desenvolvimento e atrasar essa degradação do tecido ósseo, evitando também a osteoporose. É importante que a pessoa tenha uma alimentação balanceada, gente, rica em vitamina D e cálcio. Outra dica é ficar com a pele exposta ao sol no período da manhã, sem o útero de protetor solar entre 10 e 15 minutos. Isso garante a síntese da vitamina D, tá? A prática dos exercícios físicos também é essencial. É recomendado que a pessoa realize atividades físicas, preferencialmente com carga por cerca de 30 minutos, por pelo menos 5 dias na semana. A osteopenia, gente, é um quadro que pode ser controlado. Não sendo tratado oportunamente pode gerar sérias complicações. Necessita de orientação médica? É importante ir atrás, isso o quanto antes, tá? Não deixe pra depois, não. Trate desde o início pra você ter aí uma qualidade de vida, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo até o final. Muito obrigada pelo seu like, por seu comentário, por estar sempre aqui me dando aquela força, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Um beijo no seu coração. Sinta-se abraçados. E a gente se vê no próximo Artrite Hermatóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente! Muita Lenda Juntas. Muita Lenda Juntas. Muita Lenda Juntas.